Vou ser ligado na nossa programação, tanto no FM como também nas nossas plataformas digitais. Estamos aqui no centro de Carlos Barbosa para mais uma edição do Brechó da ABAPA, com a Liane e com a Marlene, duas voluntárias da associação. Então, para falar um pouco do que tem nesse brechó, o que o pessoal vai encontrar, até que dia fica aqui nesse espaço, o endereço, enfim, horários de atendimento, o que o pessoal pode encontrar por aqui. Tudo bem, meninas? Tudo bem, estamos aqui novamente convidando a população de Carlos Barbosa para prestigiar o nosso brechó. E quero já de antemão agradecer a todas as doações que a gente vem recebendo todos os dias. O pessoal é muito solidário, ajuda muito a nossa causa. A gente tem roupas lindas, de todos os tamanhos, uma variedade bem grande de roupas, em preços acessíveis. E quem compra uma roupa tem que pensar assim, que além dela usar essa roupa, ela vai estar ajudando os nossos peludinhos. Que esse valor que a gente arrecada aqui no brechó, ele ajuda muito, né? Para a gente comprar ração, pagar lares provisórios, despesas veterinárias, enfim, muitas coisas que a ABAPA precisa. E hoje em dia a ABAPA tem muitos animais. Nós temos 57 cães e 23 gatos, né? Então é muita comida que vai, além da comida, é atendimento veterinário, às vezes um animalzinho fica doente, né? Fora os que a gente tem que prestar assessoria para pessoas de baixa renda. Então, se puderem vir nos prestigiar, comprar uma roupinha, né? Qualquer dinheiro que deixar aqui para nós é bem-vindo. Se alguém também quiser fazer ainda doações, a gente está recebendo. E se alguém quiser doar uma ração para nós, também pode deixar aqui no brechó, que é bem-vindo. Nós estamos aqui todas as tardes, das 14 às 18 horas e os sábados, às 9 às 17 horas. E a minha colega também vai falar um pouquinho que a gente tem, além de roupas, mais coisas aqui no brechó. Além das roupas, nós temos a linha de bijuterias, entre brincos, anéis. Temos livros também, para quem gosta de uma boa leitura. Também entrou essa semana uma boa linha de decoração, vasos, quadros. E a linha de calçados também, né? Que a gente tem uma boa venda. Era isso. Então, é só chegar aqui, bem no centro de Carlos Barbosa, na antiga Malharia Azalcim, né, meninas? Isso. Fazer sua doação, vem aqui comprar, tem roupa, tem pelúcia, tem tudo o que precisa, quadro, tem tudo o que precisa. E tudo doado por pessoas da cidade, né? Isso que é sempre importante ressaltar, né? Isso. E quero também fazer um agradecimento ao Roque, que emprestou essa sala, nos cedeu a sala, a gente já está há um tempo aqui. Ele é assim, ó, gratidão a ti e Roque por ter nos emprestado. E a gente vai ficar aqui até o dia 13 de março. Então, aproveitem, venham, compram uma pecinha, nos ajudem. Os peludinhos agradecem. Então tá, pessoal, até o dia 13 de março, bem no centro de Carlos Barbosa. Quem tá vendo por imagem consegue perceber todas as roupas, os quadros, tudo que tá sendo vendido aqui no brechó da Bapa. Então é só chegar, toda ajuda pros animais é bem-vinda e o pessoal aqui vai receber com vocês com o melhor atendimento possível. Então tá, um bom trabalho pra vocês e que os peludinhos consigam ter o melhor acesso a tudo que for doado por aqui, tá bom? Muito obrigado, meninas.